Apesar de que nós estamos em uma era carregada de opções nos games, em especial no gênero dos RPGs, eu acho que ainda temos espaço para mais alguns títulos, em especial algumas franquias clássicas que estão sumidas há mais de décadas. Hoje eu vim aqui listar 5 franquias de RPGs que deveriam retornar, depois de muitos anos sem nenhum jogo. Me digam aí nos comentários qual franquia que vocês gostariam de ver retornando e para acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. Começando por Breath of Fire, quem me conhece sabe que ele ia estar aqui. A franquia de RPGs em turnos da Capcom era visto como a tentativa da Capcom de participar do mercado de Final Fantasy Dragon Quest. O primeiro título foi lançado em 1993, no Super Nintendo, e o quinto título, chamado The Breath of Fire Dragon Quarter, foi lançado em 2002 no Playstation 2, que eu estou considerando como o último. Desde então tivemos apenas um jogo multiplayer grátis, que foi lançado apenas no Japão para PC e Mobile, em 2016, que eles tiveram a audácia de chamar The Breath of Fire 6. A Capcom está em uma das suas melhores fases da história, com uma taxa de sucesso altíssima nos últimos 8 anos, Resident quase não erra mais, Monster Hunter mais popular do que nunca, Street Fighter 6, sendo considerado por muitos o melhor jogo da franquia. Na minha opinião, um RPG de turnos com um foco maior numa aventura seria o complemento ideal para o catálogo da empresa, que ainda poderia ter também o retorno de Mega Man e uma alternativa de ação nos Devil May Cry. Eu gostaria de ver o que essa nova Capcom poderia apresentar com a franquia Breath of Fire. Eu acho, inclusive, que eles poderiam iniciar lançando um remaster dos dois primeiros títulos para as plataformas atuais, com uma melhoria no roteiro e no balanceamento, para medir o nível de sucesso que um novo jogo faria. Passando agora para Parasite Eve, a franquia da Square que combina RPG com Survival Horror. O primeiro título foi lançado em 1998, no Playstation 1, e era uma sequência a um livro, lançado em 1995, também chamado Parasite Eve. O terceiro e último jogo da franquia foi lançado em 2010, no PSP. A Square está cada vez mais buscando deixar seus principais títulos mais maduros, com o principal exemplo sendo a franquia Final Fantasy com o 16. Os rumores é de que o Dragon Quest XII vai ser o mais sério da franquia também, a pedidos da Square. Por que, ao invés de correr esses riscos de arruinar suas franquias principais mudando o estilo delas, não ressuscitar o Parasite Eve, que sempre teve um tom mais sério com elementos de terror? Nós estamos vendo um retorno considerável no gênero Survival Horror, com os remakes de Resident Evil, o remake de Dead Space, o Alan Wake 2 e vários outros exemplos. A Square poderia lançar um novo Parasite Eve, que combina RPG com um tiro em terceira pessoa, se eles quiserem. Já se encaixa na visão que eles buscam, e também pega um pedaço desse mercado que está aquecido. Sem dúvida seria um bom complemento aos jogos atuais. Passando para Dark Cloud, a franquia da Level 5, que combina RPG de ação com construção de cidades. O primeiro foi lançado em 2000, e o segundo, chamado Dark Chronicle, foi lançado em 2002, ambos para o Playstation 2. Nós estamos em uma era que o gênero de jogos roguelike furou a sua bolha, tendo sucessos gigantescos, como raids, e tendo modos de jogo nesse estilo implementados em títulos AAA. E a franquia Monster Hunter está tendo um sucesso absurdo também. Muitos players estão mais acostumados agora com o conceito de realizar suas runs. A ideia do Dark Cloud é baseada nisso, ir até uma região para explorar, coletar recursos, derrotar alguns inimigos, e aí retornar e utilizar tudo o que encontrou para melhorias da sua cidade. A Level 5 já tem a franquia Fantasy Life, que tem alguns elementos desse estilo, eles poderiam encontrar um espaço para desenvolver um novo Dark Cloud, aumentando o foco nos sistemas e nas mecânicas do jogo, com alguma narrativa mais tradicional de RPGs japoneses. Na época, a construção da cidade era limitada e o gameplay de ação também. Seria bem tranquilo solucionar ambos os problemas nos dias de hoje e lançar um ótimo Dark Cloud 3. Falando agora de Wild Arms, a franquia de RPGs japoneses em turno com temática de Velho Oeste. No início, os jogos eram publicados pela Sony, depois começaram a ter o envolvimento de outras empresas. Considerando todas as franquias de RPGs japoneses que temos ativas, existe uma lacuna que não é preenchida que é a temática Velho Oeste, com exceção de um ou outro RPG indie. A própria Sony não tem mais exclusividade com os Persona e os Final Fantasy exclusivos viraram RPGs de ação. Ela poderia ter um RPG japonês clássico de turnos no seu portfólio se resgatasse Wild Arms. Uma das grandes vantagens que a franquia Wild Arms tem é que ela poderia ser mais leve, com gráficos estilizados ou cartunizados, uma vibe mais Dragon Quest, ou até mesmo trazer uma história absurdamente séria e madura por conta da época em que os jogos se passam. Eu, inclusive, iria gostar muito de ver um Wild Arms que fosse RPG de estratégia no estilo The Final Fantasy Tactics ou X-Con com uma história mais séria. Seria o meu sonho para o retorno da franquia nos tempos atuais. Sem dúvida, tem espaço para isso. E por último, Modern, uma franquia de RPGs japoneses que tem um culto de fãs fanáticos e dedicados que tem como título mais conhecido Earthbound, do Super Nintendo. O primeiro jogo foi o Modern, lançado em 1989, e o terceiro e último foi o Modern 3, lançado em 2006, apenas do Japão, mas já traduzido pelos fãs há muito tempo. Temos um quarto título, chamado Modern Cognitive Dissonance, que foi desenvolvido por fãs e lançado em 2009, que é muito elogiado e citado como tão bom quanto os originais. A Nintendo investe recursos em jogos que não fazem muito sentido, na minha opinião, com tentativas bizarras, como Labo ou outros títulos infantis que desde o início mostram que não vão ser grande coisa, mas seguem sem resgatar a Modern. Eu nem sou tão fã da franquia, sim, mas acho que sem dúvidas existe espaço para ela na indústria atual, e a Nintendo deveria ter como uma de suas prioridades, pois venderia muito bem e encaixaria de forma perfeita com Fire Emblem e Pokémon no catálogo de RPG deles. Os dois estúdios que eram responsáveis pela franquia Modern, um deles auxilia a Game Freak nos Pokémon hoje em dia, e o outro faz os jogos Kirby. Nós tivemos quatro Kirby em três anos e quatro Pokémon em três anos. Não precisa tanto assim. Poderiam distribuir melhor esse investimento, produzindo um novo Modern a cada geração. E é uma temática bem única, que nenhuma outra franquia tem uma vibe parecida. Inclusive, eu pretendo maratonar todos os títulos dessa franquia ainda esse ano e trazer aqui pra vocês. Essas são cinco franquias clássicas dos RPGs que estão há décadas sem jogos, e eu acho que deveriam retornar nos tempos atuais. Agradeço por quem acompanhou até aqui, deixem o like caso tenham gostado, e considerem apoiar o canal ali embaixo. Valeu, e até mais! Agradeço por quem acompanhou até aqui, deixem o like.